Guibinguele 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 Morreu zeto Are you well? Vai só bem Are you well? Vai só bem Are you well? Morreu zeto Em nome do padrasto e do enteado e do espírito do charadele queria passar agora a palavra a uns irmãos que sobreviveram malogrado sobreviveram malogrado sobreviveram malogrado malogrado Guibinguele 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 Infância ele não tem, adolescência é fabricada Nenhum vizinho, nenhum colega da escola, nada Quando jovem seu nome sou a Jana J.M.P.L.A Mas uma J do baixo Congo e não D.K. Bolseiro na Rússia formado lá Lavado na Índia, feitiço pá Disfarçado de engenheiro quando na verdade era bofia Especialista em veneno, barão da máfia Arquiteto da miséria, legalizou a corrupção Professor da miséria, inflacionou a nação Transformou mil Kwanzas em carta de condução Quando pôs a gasosa, se entendeu que o polícia é o cidadão Eduardo dos Santos, vulgo Zé Du De Santo não tinha nada, tinha mais é óleo no cu Das mulher alheia, tinha mais é óleo no cu Das mulher alheia, tinha mais é óleo no cu Morreu Zé Du Ainda bem que não o enterraram em Jerusalém Mas essa parte vou explicar mais além Vaso ruim, demorou só pra morrer Mas até que enfim, em vez de coroas de flores Traga um jardim, se eu disser tudo o que fez Não saímos daqui hoje Agora que o Ed e tu saem mais feliz do que nós A melhor coisa que o malogrado fez foi morrer Que a sua alma não descansa em paz, fique sempre a correr Pelo inferno afora, ia transpirar sangue O defunto transformou um partido numa gangue Incultiu no jovem ser rico, ser esforço e trabalho Pegou no conceito da democracia, mandou pro caralho Malogrado mesmo morto, não presta Por causa dela, nossas manas viraram putas Boa coisa que fez, é dar sonhos amigo dele Isso até Satanás faz, quando quer uma alma pra ele Vá, vá em guerra Ainda que a morte não te chega, vá em guerra Mas a morte não te chega, vá em guerra Que bem, que bem, que bem, que bem, que bem Morreu certo 're you well? Tai so baby Are you well? Tai so baby Are you well? Morreu certo Fizeram bem de não o enterrar em Jerusalém Podia ser em qualquer sítio, mas em Jerusalém jamais Por alguma vez em Jerusalém Entra lá alguém que ressuscitou embora mais Que bem que nem, que bem que nem, que bem que nem Morreu certo Ai ué, vai só bem Ai ué, vai só bem Ai ué, morreu certo